No sábado, a intensificação de uma baixa pressão reforça as chuvas no estado, trazendo condição para chuvas intensas em todas as regiões. Portanto, mantém o risco moderado a alto para ocorrências como alagamentos, enxurradas e inundações, especialmente no meio oeste, em todo o vale do Itajaí, Planalto Norte, Grande Florianópolis e também no litoral sul. O frio segue intenso, sobretudo no amanhecer, com mínimas de 4 a 8 graus no Grande Oeste e Planaltos e de 9 a 13 no litoral e áreas próximas. À tarde, as máximas não passam dos 16 graus no estado. O risco é moderado a alto para ocorrências relacionadas ao frio intenso. O domingo ainda será um dia frio e chuvoso. Inicia com chuva em todas as regiões e, a partir da tarde, as instabilidades ficam concentradas apenas na metade leste do estado. Na segunda-feira, a nebulosidade predomina. E ainda há condições para chuvas no litoral catarinense, principalmente no litoral sul, por conta do fluxo de umidade do oceano em direção à costa. Essa tendência é de melhora nas condições do tempo em todo o estado. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie do seu celular uma mensagem de texto sem custos para 40199, com o número do seu CEP. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe as atualizações de previsão do tempo em todo o estado.